E pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Homelab com Linux. Se você não viu as outras aulas, olha aí, tem uma playlist já que a gente está fazendo sobre esse curso. Nesta aula a gente vai instalar e configurar o Apache, voltando um pouquinho mais para a segurança do nosso Homelab. E por que o Jeff vai precisar do SSH, como fez na última aula, e o Apache? SSH para fazer a conexão de manutenção se precisar, atualização e tal, e o Apache para executar o P-Hole. O que a gente vai fazer na próxima aula é instalação e configuração do P-Hole. Então a gente está vendo que a gente está indo bem por etapa para você sair daqui conhecendo o negócio, botando a mão na massa mesmo. Ah, Jeff, usa a Docker. Não, vamos fazer na raça aqui para você aprender. Então a gente já está conectado aqui, pessoal, no nosso servidor DNS, que não é ainda um servidor DNS, mas futuramente, na próxima aula, ele vai passar a ser. E a gente vai começar a fazer a instalação do nosso Apache. Primeira coisa, tem que estar logado como root. O root, para quem não sabe, é o administrador do sistema, ele que faz a parte da manutenção. Tem os comandos que é só como root, atualizar, remover, instalar pacotes, arquivos globais de programas, tudo localizado, tudo acessível, acessado como root. Então a outra linha ali, você pode usar um roaien para saber quem é você. Então root aqui no caso. Fechou? Vamos lá. Então a ptupdate, eu sempre recomendo fazer com certeza a nossa atualização de repositório. Atualizar e tal, os pacotes mais recentes, se caso necessário. Aqui ele tem até uma listinha já para 220 pacotes para fazer o upgrade, eu não vou fazer agora, mas o que importa é a lista de atualização aqui e está pronta do repositório. Vamos fazer a instalação do Apache, apt install Apache 2 aqui no Debian. Eu vou usar o "-y", aliás, vamos usar 100 para a gente ver o que vai instalar. O Debian instala bastante coisa aí. Olha só, pacotes que já foram instalados aqui, então isso aqui não interessa para a gente por enquanto. E pacotes que vão ser instalados, Apache 2.bin, Apache Data, Utils, que vai estar localizado módulos aqui do Apache e tal. Então ele vai instalar bastante coisa, só vou dar um enter aqui, que é de sim ou yes, para ele começar a fazer a instalação. E eu sei que você está se perguntando, mas tem que ser Apache? Você pode instalar o NGX, o LightHTPD, você pode instalar outros serviços aí, alternativos ao Apache. A gente está usando o Apache, mas por questão de gosto meu, meu gosto aqui, porque o Apache eu trabalho há mais de 16 anos com o Apache. Então eu gosto do Apache para trabalhar. Se a gente tirar bastante modos, fazer esse processo, ele fica bem leve. O Apache não é muito leve, mas se tirar módulos e tal, desabilitar ele fica leve. Então esse é um gosto mais pessoal. E aqui ele já fez a nossa instalação. Não terminou ainda, então a gente vai dar um System Ctl Status Apache 2. Ele já está em execução aqui no meu caso, para mim. Eu vou carregar aqui o 92.68, só para a gente ver. Ele já está funcionando. Ele está sem o TLS, mas está sendo executado no nosso servidor. Então a gente está executando diretamente lá da nossa máquina. Não é da nossa máquina aqui de produção, no caso. É a nossa máquina que está sendo usada, o nosso notebook como servidor. Ok. Vamos fazer o seguinte agora também. Tem aqui um comando que a galera sempre esquece, que é o Enable. Ctl Enable Apache 2. Que é para quê? Se desligar a máquina, o serviço cair, alguma coisa assim, ele vai tentar se conectar de volta. Conectar não, ativar o serviço. Aqui no caso, a máquina desligou e aí ela dá um boot de volta. Aí ele vai ativar, subir o serviço automaticamente. Então ele vai copiar aqui e tal, para o local desejado. Demora um pouco, porque realmente o meu servidor, ele é um servidor bem capadinho. Vocês estão vendo que é um dual core aqui com 2 GB de RAM. Está com um HD mecânico lá. Eu nem botei SSD, porque não é necessário para um DNS. Será que vai ficar um pouco mais rápido e tal? A consulta, a parte de leitura do disco, mas enfim. O arquivo de configuração presente do Apache está lá em barra ETC Apache 2, aqui no Debian. No Slackware, por exemplo, está em HTPD ou distribuições da Red Hat, estão em HTPD. Se eu dar um LS aqui, eu tenho várias coisas. O Debian divide em bastante diretórios. O ConfEnable, o ConfAviable. A gente vai trabalhando ao decorrer do curso nesses diretórios. SiteAviable, o Enable e tal. Bom, e o que vai interessar para a gente aqui é o Apache2.conf. Este cara aqui. Temos também, pessoal, um diretório chamado de ConfEnable. Como eu falei, o ConfAviable. Vamos botar aqui, ConfAviable. Estas caras aqui, eles vão ser puxados lá pelo arquivo principal, o Apache2.conf. Vai ter o Include lá também. Então ele vai puxar todas as configurações que você for adicionando aqui. Vamos abrir só o Apache2.conf para você ver. Aqui é o arquivo global do Apache. Então é interessante a gente também editar ou fazer uma configuração lá dentro no Security ou editar por aqui. Ele está dizendo como vai ser executado o PID File. Aqui no caso, o Debb trabalha com o usuário. Deixa eu escrever até aqui. Usuário www-data. Esse cara que ele trabalha como usuário e grupo. Então para ficar isolado, não trabalha só como root. Então ele faz esse processo aí, né? Já para nós aí, mais por questão de segurança, tá? E ele tem aqui algumas configurações. Se você sobrescrever, lá no security.conf, ele vai passar por cima das configurações, tá? Ele carrega. Então tem alguns caras aqui que podem trabalhar. Olha, se eu ativar no Conf Hava Able lá, Hava Able, não Enable, tá? Enable estão ativadas, Hava Able que estão disponíveis. Eu tenho aqui, por exemplo, security.conf, tá? Eu vou abrir esse cara aqui. E aqui a gente tem algumas configurações de segurança do Apache. A gente vai trabalhar agora nesse momento, tá? Primeira coisa aqui que a gente vai trocar, tá? A gente vai ter aqui o server tokens, tá? Como o OS, a gente tem como trabalhar minimal e full. Eu recomendo vocês botar aqui como prod, tá? Prod assim. O que que é esses tokens? São informações de identificação do servidor. Então quando eu acesso aqui, por exemplo, ó. Se não tivesse uma página. Deixa eu até remover aqui para vocês verem. Ele vai dar informação. Isso aqui pode fazer pelo CUR também, tá? Você pode ver ali os readers e tal. Mas aqui, ó. Ele está dando informação do nosso servidor Apache. Com a versão 2.4587. Debian, tá? Então o que que isso aqui é ruim se eu deixasse informações disponíveis? Com essas informações aí do servidor que aparece, tipo versão de... Do serviço, tipo Apache, versão do Debian. Pode ser encontrado no CV da vida, tá? É... Bugs, por exemplo, que contém naquela versão, né? O Apache ali está sendo executado na versão 2.4.57, tá? E aqui tem um CV aqui só do Apache, ó. Mostra os bugs, ó. 2.024, 2.023. Vulnerabilidades, na verdade, né? São muitas, tá? O Apache, por ser grande, ele tem... Tem outro site aqui também, tal, que a gente faz busca, né? Mas ele basicamente tem bastante vulnerabilidades, tá? Então por isso que a gente precisa esconder as informações, tá? Então CVzão da vida aí, a gente pode fazer esse processo, tá? Beleza. Vamos então voltar aqui pro security. Então vamos botar serve tokens pro alt. Temos também o signature. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Serve signature off, tá? Então também ele faz parte dessa questão. Se eu botar system setel agora, o start, ou pode ser um reload também, Apache 2, vai ver que... Ele vai já retirar essa questão aí de identificação de servidores, posição de informação, tá? Ele já não mostra mais pra gente isso aqui, então é um processo que a gente precisa. Partindo do security.conf ainda, tá? A gente pode... Tem um redirect, isso aqui também é uma questão legal. A gente pode também adicionar alguns caras aqui. Por exemplo, se eu acessar o .git aqui, ele vai redirecionar pro 404, ó. E o .cvn também. Então eu posso botar alguns caras ali que eu não queira que acesse, né? Então, ó, eu tirei aqui o .git. Se eu, por exemplo, não reestartei o servidor, mas se eu criar um arquivo... Ó, eu vou criar um diretório, né? Cicadinho, menos e... Tá o .git. Ó, foi criado. Aqui, ó. Se eu tentar acessar barra git, ponto git. Ó, ele vai acessar. Quando eu... Como eu ativei essa configuração que eu mostrei pra vocês, ó. Pra redirecionar pra 404. Vou dar um CTL reload. Eu configuro pra carregar, ó. Ele vai dar not found, tá? Então é uma parte interessante também pra mim botar, tá? Ponto git. Normalmente, a galera que trabalha aí com sites... A gente vai trabalhar também no nosso servidor, fazer alguma coisa. Talvez a gente bota ali um versionamento com git, tá? Então a gente não quer deixar acessível o .git pra ninguém ver, tá? A gente pode usar também esses redirecionamentos que são interessantes. Bom, e a gente tem muita coisa aí pra fazer, tá? A gente pode botar aí também um módulo de mod security aí. E tá numa versão, inclusive, que o Ingex também pode usar. E é tipo um firewall do Apache, tá? A gente pode adicionar também. Enfim, a gente pode endurecer bastante o nosso servidor. Eu acho assim, pra um home lab, tá? Não precisa também endurecer tanto, tá? A parte de segurança aí. Mas a gente tem várias caras que a gente pode ir adicionando aqui sim, tá? Enfim, vamos pôr agora alguns módulos e habilitar a configuração também, né? Que é necessário. E fechou, galera. A gente pode também adicionar mais configurações aqui dentro, tá? De acordo com essa necessidade aí. E aí ativar essa configuração. Porque no Hava Able aqui, nesse diretório que a gente tá presente aqui, são configurações disponíveis, mas que não estão ativadas, né? Ativados são no Conf Enable daqui, tá? A gente daria pra ativar, vamos supor que eu criei um arquivo de configuração. Eu executaria um A2 Enconf aqui e o cara que eu queria ativado. A2 Enconf, Secrude.conf, ele ativar. E eu teria que restartar de volta o Apache. Nesse caso já tá ativado, como eu já havia falado. Então tá tudo certo, tá? E conforme a necessidade, a gente vai ativando, desabilitando coisas, tá? Aqui a parte dos módulos também, tá? A mesma coisa, os módulos Ava Able e Enabled são iguais. Mas o Apache tem bastante módulos, por exemplo, aqui que são a Viable, mas no Enable, pode ver que reduz, tá? Não são todos os módulos ativados, são mais o básico aí. Então o CGI, por exemplo, se você quer trabalhar com o CGI, teria que ativar o módulo e tal, aqui ele já vem um pouco mais capado, tá bom? Como eu falei, conforme a necessidade, a gente pode ir também capando essa questão de módulo. Então, quando tem muito módulo ativo, abre muita brecha aí na questão de segurança, tá? E é isso, tá? A nossa página tá ativada, já é um configurado pré-configurado, né? Já tem algumas configuraçõezinhas ali que a gente pode trabalhar. E agora é ir trabalhando de acordo com a necessidade no curso aí, tá? Botar alguma coisa, a gente vai precisar ativar módulos, a gente ativa etc, etc. Fechou? Se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva e também não esqueça meus cursos slackdf.com.br, que lá tem mais 12 cursos com a plataforma própria. Se todos têm certificação no final para você dizer, ó, eu conheço esse assunto, provo, provinhas também no final de cada cursinho. Falou bem acessível e totalmente voltado para Linux, tá bom? Abraço e eu te vejo aí na próxima aula. Fui. Uh!